Item 21, processo 48.500.4567.2009.97. Análise da situação técnica e econômica da concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Centrais Elétricas do Pará, S.A., a CELP. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 21 de maio de 2009, a Diretoria Colegiada da ANEL realizou reunião com a Diretoria das Centrais Elétricas do Pará, a CELPA, concessionária responsável pelo Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Pará, para tratar dos problemas relacionados à qualidade do serviço prestado. Na ocasião, foi demandada pela Diretoria da ANEL a apresentação de plano visando a recuperação da qualidade dos serviços prestados. A CELPA, por meio da Carta 6093, de 13 de julho de 2009, apresentou o Plano de Melhorias no Horizonte 2009-2012, a versão original. Na Carta, a CELPA pleiteou a redefinição dos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC. Em 25 de agosto de 2009, o então diretor José Guilherme Silva Menezes Sena enviou à CELPA o ofício 169, no qual solicitou diversas informações para subsidiar a análise do plano de melhorias. A concessionária apresentou as informações solicitadas mediante a Carta 493, de 4 de setembro de 2009. Em 5 de novembro de 2010, a CELPA protocolizou a Carta 610, na qual apresentou o plano de melhorias atualizado para o horizonte de 2010 a 2013, seria a versão revisada, e reiterou o pleito de revisão dos seus indicadores de continuidade DEC-FEC. A ANEL, por meio do ofício 74, de 16 de junho de 2011, requeriu informações a respeito do andamento do plano de melhorias da empresa. Em 30 de junho de 2011, foi realizada nova reunião entre a CELPA e a Diretoria da ANEL. Na ocasião, a distribuidora apresentou as obras já realizadas e os resultados obtidos com o plano de melhoria até aquele momento. No dia subsequente, a CELPA protocolou a Carta 1008, por meio da qual encaminhou os dados apresentados na reunião. A distribuidora alegou que a execução do programa Luz para Todos modificou fortemente suas condições, bem como apresentou nova proposta de limites de DEC-FEC para o período de 2012 a 2015, solicitando a revisão das configurações de seus conjuntos de unidades consumidoras. Em 12 de junho de 2011, a CELPA enviou o ANEL à Carta 326, na qual solicitou revisão tarifária extraordinária. Posteriormente, em 4 de agosto de 2011, a distribuidora enviou a Carta 391, pela qual solicitou assinatura de termo de ajustamento de conduta TAC, visando a revisão dos limites DEC-FEC e a suspensão temporária dos pagamentos de compensações aos consumidores por violação aos indicadores individuais DEC-FEC e DEMIC. A concessionária afirmou ser fundamental para a manutenção do equilíbrio econômico e do financeiro da concessão a aceitação desses dois pleitos pela ANEL. Em 9 a 10 de agosto de 2011, a ANEL enviou representantes para uma visita técnica à área de concessão da CELPA. Na ocasião, foram realizadas duas reuniões entre os representantes da ANEL e os da distribuidora para discutir aspectos concernentes à qualidade dos serviços prestados por esta. Em 24 de agosto de 2011, a CELPA protocolou a Carta 4627, em resposta ao ofício 74 da diretoria da ANEL, na qual apresentou informações relativas ao novo plano de melhorias apresentado em 30 de junho de 2011. Em 15 de setembro de 2011, atendendo ao requerimento 64 de 3 de agosto de 2011, compareci à cidade de Belém, no estado do Pará, com o objetivo de participar de mesa redonda promovida pela Comissão de Minas e Energia dos Deputados da Câmara Federal para discutir com representantes de entidades governamentais e com a distribuidora CELPA as constantes interrupções e, posterior demora no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária. Em 1 de novembro de 2011, por intermédio da nota técnica 60, a SFE, a SFF, a SRD e a SRE analisaram a situação técnica e a econômica da CELPA, para subdividar essa diretoria colegiada na análise dos pleitos apresentados pela distribuidora em seu plano de melhorias. Em 30 de dezembro de 2011, foi publicada a Resolução Autorizativa 3.266 de 2011, que estabelece os limites de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica da CELPA nos seus aspectos de DEC e FEC para o ano de 2012. Ocorre que, em 28 de fevereiro de 2012, a CELPA e a sua controladora, Rede Energia, publicaram um fato relevante, por meio do qual informam que, diante do agravamento da situação da crise econômica e financeira da CELPA, foi ajustizado o pedido de recuperação judicial. Confira-se o inteiro teor do fato relevante publicado. Aqui eu reproduzo, então, o fato relevante publicado pela empresa. Já no dia subsequente, 29 de fevereiro de 2012, o juiz de direito da 6ª Vara Cível, respondendo pela 13ª Vara Cível da capital, proferiu decisão interlocutória, deferindo o processamento da ação de recuperação judicial e adotando, dentre outras, as seguintes providências. Nomeação como administrador judicial, fixação do prazo de 60 dias para a recuperante, no caso da CELPA, apresentar em juízo o plano de recuperação sob pena de convolação em falência. Em 1º de março de 2012, foi prolatada nova decisão nos autos da ação de recuperação judicial, agora pela juíza de direito da 13ª Vara Cível, a titular da Vara, mediante a qual foi determinado que os bancos credores se abstenham de descontar valores da conta da concessionária e os obriga a devolver eventuais valores constritos, de forma a privilegiar a manutenção do serviço de distribuição, dada sua essencialidade. A magistrada decidiu ainda tornar sem efeito a nomeação anterior e nomear como administrador judicial o senhor Mauro César Lisboa dos Santos, brasileiro casado e advogado. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Jorge Rosmar Rai Jr., presidente da CELPA. Senhores diretores, boa tarde. Eu não sou o presidente da CELPA, sou o presidente do Conselho de Administração da CELPA. O resumo feito pelo diretor doutor André é absolutamente perfeito e preciso. Eu voltei a colaborar com a CELPA de forma executiva em dezembro de 2010 e voltei porque os níveis de qualidade de serviço haviam se deteriorado a um ponto inaceitável. Foi então que em 8 de dezembro de 2010 eu comecei a me transformar no responsável na execução da parte técnica da CELPA. Foi aí que visitando todas as cidades da CELPA, todas as subestações, conversando com todos os encarregados, eu montei uma revisão do plano de obras que estavam sendo executadas. Acho que o transformei em um plano mais eficiente e menos dispendioso. Dei início imediatamente às obras, tendo dividido a CELPA em quatro grandes regiões. A primeira, a Metropolitana de Belém, cujas obras nós terminamos em agosto do ano passado e que hoje já apresenta os índices de continuidade exigidos por essa agência. Nós estamos com, se nós pegarmos os últimos cinco meses e considerarmos como representativos do ano, nós estamos com menos de 28 horas de DEC, enquanto a Resolução Anel prevê 32 horas para a Metropolitana de Belém. Terminado Belém, nós iniciamos. Belém representa 33% dos consumidores do Pará, 44% da energia vendida. Terminadas as obras de Belém, passamos para as obras de Castanhal. São 100 turmas de serviço que estão executando essas obras. O plano de Castanhal está em andamento. Neste mês de março, nós teremos 27 dos 31 circuitos propostos concluídos. Na realidade, eu estou 60 dias atrasado nessas obras. E as substrações estão em andamento. Cinco linhas de transmissão estão atrasadas, porque foi muito difícil obter as autorizações ambientais. No entanto, estarão concluídas antes de junho. São linhas de 138 e de 69 KV. Tudo isso para que eu cumprisse, até o final de 2012, o planejamento que entreguei a essa agência, naquela reunião aqui mencionada, de junho de 2011, de trazer o DEC da Selva, de 106 para 53. Veja bem, o DEC de 53, no final de 2012, significa um sistema apto a dar 53 horas de interrupção no ano seguinte. porque, anualizado, eu estou pegando todo o passado. Então, este era o meu programa. A agência, depois de muitas discussões, nos apresentou 38 horas e nós vamos chegar lá. Talvez não vamos conseguir chegar no final deste ano, mas estamos encaminhando e mudando ligeiramente o plano de melhorias, desde fim a privilegiar mais a educação rural, uma vez que os conjuntos englobam partes rurais e partes urbanas. Com certeza, neste mês de março, nós teremos mais de um milhão de consumidores sendo servidos dentro dos índices propostos por essa agência, determinados por essa agência. E isso serão 223 mil consumidores das regiões urbanas de Castanhão, são diversas cidades. Isto é toda a metropolitana de Belém. Isto é toda a cidade de Marabá, toda a cidade de Santarém, de Paraupebas e Marabá. Marabá, Paraupebas, Turcuri, desculpa. E nós estaremos aí com um milhão, talvez até um milhão e cinquenta mil consumidores dentro dos índices. Mas nós temos um milhão e oitocentos mil consumidores e as obras continuam até o final do ano. Com certeza, até o final do ano, nós teremos mais de 85% dos consumidores da Celpa servidos dentro dos limites exigidos por essa agência. E com certeza, os que estarão fora serão da zona rural. Com certeza. Portanto, a melhoria do sistema, do serviço da Celpa, para nós é uma questão indiscutível. Nós não pararemos as obras de maneira nenhuma. Seria uma falta de responsabilidade nossa nesse sentido. Portanto, estamos executando o mais rápido possível este programa que já foi detalhado aos senhores. Por outro lado, estamos agora dando início ao combate às perdas. Quando eu deixei a presidência da Celpa em 2013, as perdas eram 20%. Hoje são 32%. Uma nova tecnologia está sendo testada e eu acho que no final deste março poderei ter o resultado dessa nova maneira de distribuir energia elétrica em baixa tensão. Provavelmente, e eu tenho quase certeza disso, isso vai ser um sucesso muito grande. Talvez não só para a Celpa, como para outras empresas com o assunto semelhante. Muito bem. Eis que, nossa situação financeira se agravou por várias razões. Tivemos uma quantidade de multas enorme que tivemos que devolver ao consumidor. não tivemos retorno sobre investimento. Cometemos erros, talvez, nas tarifas passadas e nos outros ciclos de revisão. Mas sempre tivemos crédito junto ao setor bancário. No entanto, a partir de novembro do ano passado, com notícias vinculadas de que, eventualmente, nós pretenderíamos vender a Celpa ou até mesmo o controle do grupo, os bancos definitivamente cortaram todo o nosso crédito. Nós não conseguimos mais renovar nenhuma operação bancária. Isso foi dito à exaustão aos bancos. Nós não pedimos mais crédito. Nós pedimos a manutenção nos níveis de crédito. A situação se transformou em dramática quando os bancos, usando o direito que lhes cabia, passaram a sequestrar o dinheiro das nossas contas. E isso aconteceu a semana retrasada, na quinta e sexta-feira. Então, nós, na terça-feira da semana passada, entramos com um pedido de recuperação judicial que foi deferido rapidamente pelo juiz. E, como disse o relator, o Dr. André, ele... No dia seguinte, aconteceu a melhor parte, se é que tem alguma melhor parte nessa situação. A juíza proibiu os bancos de entrarem nas nossas contas. Portanto, neste momento, nós estamos blindados quanto aos bancos e com todo o endividamento da selva, o que nos permitirá continuar colocando os plantos de obras e, principalmente, mantendo o serviço da selva, que é a coisa mais importante que a gente tem a fazer, sem sombra de dúvida. A recuperação, em 60 dias, nós temos que apresentar um plano de recuperação que poderá ser deferido pelos credores ou negado pelos credores. Negado pelos credores, a empresa entraria em liquidação. Aceito pelos credores, o plano é aceito, implementado e acompanhado pelo administrador judicial. Nós temos absoluta consciência e convicção da viabilidade da selva, trazendo os índices de DEC e FEG para os níveis permitidos para essa agência. Nós pagávamos 2 milhões e tantos por mês de multa na metropolitana de Belém. Hoje estamos pagando 200 mil reais. Isso é uma coisa aqui. Reduzindo as perdas com essa nova metodologia que nós estamos colocando e que é relativamente barata, se comparada com todas as outras de sucesso, inclusive com aquelas de medidores eletrônicos. Tendo a justa remuneração pelos nossos ativos, que estão sendo estudados por essa agência, eu tenho certeza que a selva poderá se recuperar e voltar a ser uma empresa rentável e funcional. 57 segundos ainda me sobraram. Muito obrigado, Chávez. Muito obrigado. Procuradoria. Presidente, caso é importante destacar, na visão da Procuradoria, os ditames da Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial, formam um sistema harmônico e não contraditório com o que disciplina a Lei 8987, de 95, em que pese na Lei de Recuperação Judicial haver um foco na função social da pessoa jurídica concessionária e nas possibilidades de sua recuperação em crise econômico-financeira, enquanto que na 8987 existe um foco na função social do serviço público essencial que é prestado por uma concessionária de serviço público, de forma que a esfera judicial e a esfera administrativa, ao ver da Procuradoria-Geral da ANEL, são autônomas, porém interdependentes. Há, efetivamente, impacto de um processo no outro, na avaliação daquilo que é tutelado pelos dois diplomas legais. Assim, à luz da instrução processual, e considerando o teor do artigo 38, parágrafos 3º e 2º, a Procuradoria opina pela emissão de intimação à concessionária para que apresente plano com proposta de corrigir as falhas e transgressões apontadas por toda a constatação do inadimplemento quanto às obrigações contratuais legais e regulamentares fixadas por essa agência, à luz do artigo 38 da Lei nº 8.987.95. Este voto vessa sobre a avaliação da situação técnica e da econômica da concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, Centrais Elétricas do Pará, a CELPA. A CELPA é responsável pelo Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para uma área de concessão de 1.247.690 km², abrangendo todos os 144 municípios do Estado do Pará. Atualmente, a concessionária atende a mais de 1,7 milhão de unidades consumidoras, beneficiando mais de 7 milhões de habitantes. A figura 1 apresenta o organograma do grupo societário, o grupo rede, ao qual a CELPA pertence e a tabela 1, sua composição acionária. Então, nós temos a estrutura societária na figura 1 e na tabela 1, a composição acionária da CELPA, onde temos a QMRA Participações, com 51,26%, a Eletrobras com 34,24%, a Rede Energia com 10,11%, a Prefeitura Municipal de Belém com 0,81%, a Sudã com 0,51% e os outros com 3,081%. Desde 2007, a ANEL vem com atividades de fiscalização e monitoramento periódicos, identificando importantes falhas ou irregularidades na qualidade dos serviços prestados pela CELPA. Tais falhas perduram ainda hoje e têm se agravado a partir de 2010. Com efeito, conforme relatado ainda em 2009, a diretoria da ANEL reuniu-se com a diretoria da CELPA, almejando discutir problemas relacionados à qualidade dos serviços prestados, ocasião em que foi determinada a apresentação de plano de recuperação dos níveis de serviços. Desde então, a ANEL passou a monitorar ainda com mais atenção as ações empreendidas pela concessionária. Conforme observado, a CELPA apresentou duas versões de plano de melhoria, a versão original com o horizonte 2009-2012, que foi aqui trazida em 13 de julho de 2009, e a versão revisada com o horizonte 2010-2013, apresentada em 5 de novembro de 2010. Durante esse tempo, a ANEL não apenas solicitou mais informações, mas também esteve atenta às ações empreendidas pela concessionária na implementação do plano de melhorias. Tanto é assim que, de 9 a 10 de agosto de 2011, a ANEL enviou seus representantes para visita técnicária de concessão da CELPA e verificação das dificuldades e dos progressos alcançados. Como conclusão das atividades de fiscalização por monitoramento, a SFE, a SFF, a SRD e a SRE analisaram a situação técnica e a econômica da CELPA, a evolução da implementação do plano de melhorias e submeter a consideração dessa diretoria colegiada à nota técnica nº 60, de 1º de novembro de 2011. Lamentavelmente, as conclusões apresentadas não foram as melhores. Consoante se verá, a CELPA vem apresentando relevantes falhas e transgressões, tanto no que toca a prestação adequada do serviço público de distribuição, quanto no que toca as condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à manutenção da adequada prestação dos serviços. O recente ajuizamento da ação de recuperação judicial reforça, ainda mais, a convicção de que é grave a situação econômica e financeira da CELPA. É imperativa, portanto, a necessidade de que esta agência reguladora monitore, agora com redobrada atenção, a prestação adequada do serviço público pela CELPA, de forma que eles satisfaçam as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade tarifária, conforme determina o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Passa-se, então, a resumir as principais constatações das superintendências da ANEL sobre a situação dos indicadores de continuidade e de qualidade da CELPA. Conforme demonstrado pelas áreas técnicas, os indicadores de continuidade da CELPA vêm se deteriorando desde 2004, tendo atingido níveis críticos em 2010, quando superou a média de 100 horas de interrupção por unidade consumidora. A figura 2 apresenta a evolução dos indicadores de continuidade da concessionária. O resultado de tal deterioração foi o pagamento de compensações aos consumidores por violação dos indicadores de continuidade, DIC, FIC e DEMIC, da ordem de R$ 82 milhões em 2010 e de R$ 88 milhões em 2011. No período de 2000 a 2011, até agosto, que é o dado que nós levantamos, a CELPA foi objeto de 99 ações de fiscalização da ANEL e da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, a ARCOM, a nossa parceira na gestão da regulação no Estado do Pará, sendo-lhe impostas no período penalidade, que totalizam o montante de R$ 89 milhões. Então nós temos a tabela discriminada, os eventos ocorridos entre 2000 e 2011, o que culmina com o valor de R$ 89 milhões em multa. Saliento que nessa tabela apresenta as ações de fiscalização tanto da ANEL quanto da ARCOM, nossa parceira no Estado do Pará, e que até o ano de 2009, no que diz respeito à qualidade do serviço, aos indicadores DEC e FEC, a regulamentação dizia que era aplicada uma multa a concessionário e uma indenização para o consumidor, numa forma que levava a uma menor multa. A partir de 2010, a metodologia mudou, não existe mais a multa aplicada à concessionária e a transgressão do indicador de qualidade leva à indenização no mês subsequente do consumidor que não teve, que está na área, que está no conjunto onde os indicadores de qualidades não foram cumpridos pela concessionária. Então nós temos até 2009 as multas, e essas multas aqui não é necessariamente somente para o DEC e FEC, foram todas as aplicadas na área, na concessionária, porém até 2009 contemplando também o DEC e FEC. E temos que em 2010, unicamente por transgressão dos indicadores de qualidade, a empresa indenizou os consumidores num montante de 82 milhões de reais em 2010, e no ano de 2011, 88 milhões de reais de indenização aos consumidores por transgressões de indicadores de DEC e FEC. Associado a esses valores, nós temos as penalidades por outras atividades que em 2010 implicaram em 14 milhões e 465 mil reais. Conquanto a CELPA defendesse ser impossível observar os limites regulatórios de DEC e FEC, dos indicadores de qualidade, nota-se que as áreas técnicas já avaliaram a situação específica da concessionária ao longo dos processos que definiram os limites da distribuidora para 2007 e 2008, tendo inclusive sido realizada a fiscalização em 2008. As notas técnicas 108, 222 e o relatório de fiscalização 01, 2008, CELPA da SFE, concluíram pela responsabilidade da distribuidora na deterioração dos indicadores de continuidade. As áreas técnicas informaram que a CELPA deixara de observar o cronograma de investimentos e executar apenas 27,64% dos investimentos por ela própria previsto no plano de melhorias da versão original. Por se tratarem de informações sob controle e gestão da concessionária, seria impossível conceber qualquer análise acerca dos motivos para execução tão aquém do previsto. de fato, foi relatado aqui da tribuna que o empenho da concessionária ela evitou esforços na área da capital, na área de Belém, e passa o seguinte, está adentrando com esse plano para as regiões do interior do Estado. Nesse ponto, cabe destacar que em 10 de fevereiro de 2012, a concessionária protocolou a carta 10.036, mediante a qual informa os avanços obtidos na redução do DECFEC na região metropolitana de Belém, bem como que já estão dentro das linhas de qualidade estabelecidas pela ANEL, 680 mil consumidores, que é 38% do total de consumidores da CELPA, e em março próximo alcançará 1.020.000 consumidores, ou seja, 57% do total de consumidores. Até o final de 2012, assim diz a distribuidora, teremos atingida a meta da ANEL para todos os consumidores urbanos, ou seja, 83% do total de consumidores da CELPA, e ainda uma quantidade de consumidores rurais, cuja quantificação ocorrerá quando do término da revisão do plano de obras por eles elaborado. As áreas técnicas informaram que, de fato, foram observadas melhorias nos conjuntos dos municípios da região metropolitana de Belém nos primeiros meses de 2011. Nada obstante, a situação dos indicadores de continuidade da concessão é, ainda assim, preocupante, pois a piora na média móvel de 2011 revelou que os indicadores continuam se deteriorando em outras regiões da CELPA. constataram as superintendências que, apesar das obras e das manutenções que a CELPA vem realizando em seu sistema desde 2009, a situação global em 2011 não apresentou tendência de melhoria. As figuras 3 e 4 apresentam a média móvel dos indicadores DEC-FEC apurados até junho de 2011. E aqui, só os relembro que o indicador DEC-FEC, o qual estamos avaliando, é o indicador global da concessão. Sendo possível observar, inclusive, a piora dos indicadores em relação a 2010, com o DEC chegando a 106 horas e o FEC a 55 interrupções. Haja vista que, em relação à qualidade da energia elétrica, o pleito da concessionária baseou-se na continuidade do fornecimento, as áreas técnicas realizaram simulações de cenários de compensações, variando a apuração dos indicadores de continuidade e o limite DEC-FEC é o que ilustra a figura 5. Com a conclusão das simulações realizadas, as áreas técnicas informam que, em razão de a redução das compensações ocorrer mais fortemente com a redução dos valores alcançados pela distribuidora do que com a elevação dos limites DEC-FEC, não haveria como a CELPA reduzir expressivamente o pagamento de compensações sem a redução dos valores apurados desses indicadores. Mesmo que se elevassem os limites, caso os indicadores apurados não fossem reduzidos, a concessionária permaneceria recolhendo um montante elevado de compensação aos consumidores. Ocorre que a CELPA alegou que os limites definidos pela ANEL para os indicadores de continuidade DEC-FEC eram inadequados para sua área de concessão. A distribuidora afirmou que outras concessionárias da região norte do Brasil possuem limites mais elevados que os estabelecidos para ela. Portanto, no plano de melhorias apresentado, a CELPA solicitou para 2012 a flexibilização dos limites DEC-FEC dos atuais 28 horas e 28 interrupções para os níveis de 53 horas e 42 interrupções. Diante de tal argumentação, as áreas técnicas efetuaram a análise dos limites dos conjuntos da CELPA em comparação aos limites dos conjuntos de outros distribuidores. Em conclusão, informam que, conquanto pudessem ser efetuados alguns ajustes, não haveria impacto significativo nos limites globais de DEC-FEC. Dessa forma, concluíram que a proposta da concessionária de elevar os limites globais para 53 horas e 42 interrupções não encontrava respaldo técnico. Tanto assim o é que nos autos do processo 48.500.00.4206.2011.65 Acerca do estabelecimento dos indicadores DEC-FEC-TACELPA para o ano de 2012, os limites globais de DEC foram definidos em 37,69 horas e de FEC 38,33 interrupções. Na ocasião, foram consideradas as peculiaridades da área de concessão, que seriam as condições de infraestrutura, as condições socioeconômicas e as condições climáticas, de forma a utilizar na análise comparativa apenas os conjuntos de distribuidoras com características semelhantes à CELPA, aquelas da região norte, adicionado à CEMAT e à CEMAR pela semelhança da área de concessão. Por fim, salienta-se que, como assinalado pelas áreas técnicas, as compensações a serem pagas pela concessionária são mais sensíveis aos valores efetivamente verificados dos indicadores do que os respectivos limites, e que a redução substancial das compensações só ocorrerá se a CELPA efetivamente melhorar sua gestão e o seu desempenho. Sobre a análise da consistência do nível tarifário estabelecido para a CELPA, na sequência, as superintendências técnicas apresentam a avaliação da consistência do atual nível tarifário da CELPA, quanto às características da área de concessão, bem como quanto àquele estabelecido para outras distribuidoras comparáveis. A avaliação visou examinar a compatibilidade entre a cobertura tarifária conferida à CELPA e a adequada prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. A tabela 3 apresenta os índices de reajuste tarifário anuais aprovados desde a primeira revisão tarifária da CELPA entre 2003 e 2010. O efeito médio acumulado percebido pelos consumidores foi de 62,24%. Então aqui eu apresento a tabela e infere-se da tabela que a primeira revisão da CELPA ocorreu em 7 de agosto de 2003, já em 5 de agosto de 2004 foi publicada a resolução homologatória 188, que estabeleceu o resultado definitivo da primeira revisão da CELPA. Naquela oportunidade, as tarifas foram reposicionadas em 20,21% e o valor definitivo do componente XE do fator X, que entraria abatendo o IGPM no processo de reajuste tarifário, em 0,99%. Já em 21 de junho de 2009 foi publicada a resolução homologatória 849, que estabeleceu o resultado definitivo da segunda revisão tarifária periódica, resultando no reposicionamento tarifário negativo de menos 8,38% e no componente XE do fator X de 0,43%. Ocorre que a CELPA, no pedido de revisão tarifária extraordinária, argumentou que se encontrava em desequilíbrio econômico-financeiro haja visto os resultados das duas últimas revisões tarifárias periódicas. Conforme argumentou a concessionária, não teriam sido consideradas as complexidades geolocacionais e socioeconômicas de sua área de concessão, bem como teria sido subestimado em 20% sua base de remuneração no primeiro ciclo de revisão tarifária. Tais fatos teriam, então, originado recursos regulatórios insuficientes para adequada prestação do serviço pela distribuidora, ao ver da concessionária. Segundo deliberado por essa diretoria, ao analisar o pedido de revisão tarifária extraordinária, ao que fizemos no momento anterior, não houve consistência nas alegações apresentadas pela concessionária, o que nos levou a indeferir o pleito de revisão tarifária extraordinária. Com efeito, conforme demonstrado pelas áreas técnicas, tanto na nota técnica nº 60, de 2011, quanto na nota técnica 47, de 2012, da SRE e pela nota técnica 71, da SFF, constantes nos autos do processo 485003390, de 2011, dígito 26, e ainda pela decisão proferida pela diretoria colegiada nos autos desse processo, não se demonstrou a inadequação das características geolocacionais e das socioeconômicas da área de concessão da CELPA, nem mesmo erro ou incorreção no estabelecimento da base de remuneração no primeiro ciclo de revisão tarifária. Ou seja, não restou demonstrado tais eventos. Nesse momento, observa-se que nos processos tarifários anteriores, a primeira revisão tarifária, não foram estabelecidos percentuais regulatórios para as perdas técnicas e não técnicas, sendo então repassadas as tarifas a integralidade das perdas praticadas pela concessionária. Já a partir do primeiro ciclo de revisão de tarifárias periódicas, foram estabelecidos limites regulatórios para as perdas na distribuição. O referencial regulatório foi baseado na média mínima histórica das próprias concessionárias. Isso assegurou, na maioria dos casos, cobertura tarifária próxima do custo real com a compra adicional de energia para fazer frente às perdas. Ademais, como apontado pelas superintendências técnicas, o que se observou para a CELPA durante o primeiro ciclo de revisão 2004-2007 foi o gradativo distanciamento das perdas reais em relação ao percentual regulatório. No segundo ciclo de revisão de tarifárias periódicas, como a área de concessão da CELPA foi considerada a mais complexa, não sendo possível identificar uma empresa benchmark comparável, foi aprovado significativo aumento de cobertura tarifária para as perdas na distribuição em relação ao permitido nas tarifas do primeiro ciclo. Tanto o ponto de partida quanto o de chegada foram definidos considerando a situação específica da CELPA. Isso reduziu significativamente o déficit da compra de energia de R$ 37 milhões no ano anterior ao da revisão para R$ 5 milhões no ano da revisão. Nota-se, portanto, que foram consideradas as características da área de concessão da CELPA, que é de elevada complexidade socioeconômica. Foi dado, assim, incentivo para que a CELPA buscasse as melhores práticas no gerenciamento das perdas, pois teve a cobertura ajustada à sua situação à época, possibilitando-lhe condições tarifárias para alcançar o limite regulatório de perdas na perspectiva de reduzir o déficit e até mesmo oferir ganhos adicionais de receita caso atuasse de maneira eficiente e apurasse indicadores inferiores ao limite regulatório estabelecido. A exemplo do que aconteceu no primeiro ciclo que se observou, entretanto, durante o segundo ciclo foi também o distanciamento das perdas reais em relação às perdas regulatórias culminando no ano tarifário de 2010-2011 em déficit de R$ 65 milhões ainda maior do que o verificado no fim do primeiro ciclo que era de R$ 37 milhões. A figura 6 demonstra a evolução das perdas regulatórias reais na distribuidora Celpa nos últimos anos. Dessa forma, diferente do que por ela alegado a Celpa não foi comparada a outras distribuidoras quando da definição da trajetória de redução de suas perdas no segundo ciclo para o ponto de partida considerou-se a situação vigente no ano anterior e para o ponto de chegada a média praticada pela própria Celpa nos quatro anos tarifários anteriores. Também não existem indícios de verossimilhança na alegação da concessionária de que sua base de remuneração teria sido subestimada no primeiro ciclo de revisão tarifária. Consoante observado pela SFF na nota técnica 71-2012 todas as sobras físicas apresentadas no primeiro ciclo de revisões tarifárias foram acatadas e aceitas pela fiscalização da ANEL incluídas na base de remuneração da concessionária. Já as sobras físicas pleiteadas pela Celpa no segundo ciclo de revisão de aproximadamente R$ 15 milhões bruto e R$ 2 milhões líquido além de muito inferiores às horas pleiteadas pela concessionária não tiveram sua existência demonstrada razão pela qual não foram aceitas pela fiscalização na base de remuneração fato, aliás, que sequer foi à época objeto de manifestação ou contestação da concessionária. Percebe-se, pois, que não há que se falar em base de remuneração subestimada pela ANEL porquanto o que, na realidade, sucedeu foi que a Celpa não logrou êxito em demonstrar a existência dos ativos que alegadamente possuiria. A base de remuneração é técnica utilizada para possibilitar a remuneração dos investimentos prudentes e eficientes efetivamente realizados na concessão não sendo possível admitir a inclusão na base de ativos e investimentos cuja existência não se encontra comprovada. Segundo informado pelas superintendências por meio da nota técnica 60 a Celpa obteve em 2010 a EBIT de aproximadamente R$ 356 milhões ao se descontarem R$ 82 milhões referentes ao pagamento de compensação aos consumidores por violação de DIC, FIC e DEMIC restam, contudo, R$ 274 milhões para fazer frente às obrigações referentes ao serviço da dívida e para realizar investimentos. Por ser este valor insuficiente a concessionária vem sendo obrigada a recorrer à captação de recursos no mercado financeiro aumentando seu endividamento e consequentemente piorando sua condição financeira. Ressaltaram as áreas técnicas que o direcionamento dos recursos de investimento nos últimos anos pode ter contribuído para a deterioração da qualidade do serviço prestado já que, consoante formado pela própria Celpa de 2003 a 2008 apenas 4% dos investimentos foram direcionados à manutenção e 21% a melhorias a maior parte 53% foi aplicada em expansão observaram ainda o elevado endividamento da Celpa já vista que em 98 anos de sua privatização a dívida representava três vezes a evitada após os picos em 2000 de 9,9 meses e 2004 de 8,4 vezes em março de 2011 a dívida líquida já somava 2,2 bilhões e equivalia a 5,7 vezes a ebítida como mostra a figura 7 destaca-se o fato apontado pelas áreas técnicas de que logo após a privatização a Celpa passou reiteradamente em prestar recursos para empresas relacionadas em 2003 o total de multos ativos aumentou de 280 milhões em relação ao ano anterior e continuou crescendo nos anos seguintes até chegar a 753 milhões em 2006 em 2007 a Celpa recebeu 213 milhões mas a maior parte dos recursos somente retornou à empresa em 2010 quando foram recebidos 514 milhões durante esse período 2003 a 2010 no entanto a situação financeira se agravou e descapitalizada a empresa foi obrigada a aumentar seu endividamento as figuras 8, 9 e 10 apresentam o endividamento bruto a composição da dívida e o estoque de multos da Celpa por fim revela observar que o recente ajuizamento pela Celpa de ação de recuperação judicial evidencia a situação de dificuldade financeira da concessionária que já teve fixado o prazo de 60 dias para apresentar em juízo seu plano de recuperação sobre a análise da situação técnica e da econômica da Celpa a situação retratada pela nota técnica 60 de 2011 não deixa margem a dúvidas e demanda urgente atuação da ANEL de modo a assegurar a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme determina a lei 8987 de 13 de fevereiro de 1995 desse modo o exame e as considerações a seguir se fundamentam em ampla ação de fiscalização e monitoramento da qualidade do serviço e da gestão econômica e financeira da Celpa intensificadas a partir de 2009 objetivando garantir preventivamente a prestação de serviços adequados e a preservação do equilíbrio econômico e financeiro da concessão não é inócuo lembrar que o exercício da atividade de fiscalização é encargo do poder concedente legalmente delegado a ANEL os termos do artigo 3º da lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 a propósito a fiscalização desta agência é preciso reconhecer que essa tem sido cautelosa porém atuante e diligente e firme o relato apresentado atesta essa postura passa-se então a análise dos fatos e da eventual subsunção da hipótese infracional suscitada sem descuidar da verificação da existência dos requisitos necessários à abertura de procedimento tendente à instauração de processo administrativo de inadimplência da CELPA conforme preceitua o artigo 38 da lei 8987 de 95 ao se retomar a análise da situação técnica e da econômica da CELPA apresentada verifica-se desde logo que a nota técnica 60 constata situação de deterioração da qualidade do serviço prestado assim como a deterioração das condições econômicas necessárias à manutenção da adequada prestação do serviço explica-se e justifica-se aqui podemos citar a degradação dos padrões de continuidade da ECFEC e da concessão distancia-se dos limites regulatórios estabelecidos caracterizando a prestação de serviço de forma inadequada ou deficiente os elevados pagamentos de compensação por violações aos indicadores de ICFIC e DEMIC igualmente colaboram na caracterização da prestação de serviço de forma inadequada ou deficiente e a avaliação econômica financeira realizada pela ANEL e sobretudo o recente ajuizamento da ação de recuperação judicial lançam dúvidas quanto à existência das condições econômicas necessárias à manutenção da adequada prestação de serviço para combater tais falhas e transgressões a legislação aponta várias penalidades à disposição da fiscalização advertência multa suspensão temporária de participar em licitações de novas concessões permissões ou autorizações e impedimento de contratar com autarquia intervenção administrativa revogação da autorização e caducidade da concessão ou da permissão evidencia-se que a aplicação de tais penalidades deve observar o princípio da proporcionalidade ou seja deve a fiscalização dosar a sanção conforme a gravidade da infração no caso encontra-se evidenciadas graves infrações da concessionária com o concurso do seu acionista controlador com efeito as infrações apontadas concernem a violação do dever de prestação de serviço público adequado pressuposto em toda concessão ou permissão de serviço público em um dos mais importantes direitos dos usuários dessa forma no exercício da função fiscalizadora encontra-se a disposição da ANEL como medidas mais incisivas ou extremas tanto a intervenção na concessão quanto a propositura da declaração de sua caducidade o artigo 3º inciso 3º da lei 9.427 de 96 com relação dada pela lei 10.848 de 2004 considerando o artigo 4º inciso 17 do decreto 2335 de 97 confere a atribuição ANEL para intervir na prestação do serviço a declaração de caducidade forma de extinção da concessão é por sua vez competência do poder concedente ouvido a ANEL nos termos do artigo 3º parágrafo 1º da lei 9.427 de 96 com relação dada pela lei 10.848 de 2004 eu passo a leitura aqui do parágrafo 72 de início sublinha-se que frente às irregularidades apontadas subjais dos autos que a CELPA vem descumprindo o dever de prestar serviço adequado bem como o de cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão além do dever de captar aplicar e gerir os recursos financeiros necessários da prestação do serviço que correspondem aos encargos da concessionária estabelecidos nos incisos 1.4.8 do artigo 31 da lei 8987 prova disso são os padrões de DEC FEC DIC FIC DEMIC verificados o baixo nível de investimento na manutenção dos ativos da concessão o significativo endividamento e a necessidade de relevante aporte de capital para garantia da continuidade das operações da concessionária com efeito o atual nível de endividamento da CELPA pode comprometer a continuidade das operações da concessionária pois dificulta a realização dos investimentos necessários para a prestação do serviço adequado o que é por todas as razões indesejável essa situação pode levar a perda das condições econômicas para manter a adequada prestação do serviço concedido a situação é ainda mais preocupante diante do recente ajuizamento de ação de recuperação judicial já deferida pelo magistrado responsável a concessionária tem prazo já fixado de 60 dias para apresentar em juízo seu plano de recuperação esse plano não pode todavia implicar o afastamento dos princípios e das regras que disciplinam a prestação do serviço público de distribuição deve portanto ser mantida no caso recuperada a prestação do serviço adequado aos usuários diante do relatado entende-se presentes os requisitos necessários a emissão de termos de intimação visando comunicar a concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais dando-lhe prazo para corrigir as falhas e as transgressões apontadas e para se enquadrar nos termos contratuais tudo na forma do artigo 38 da lei 8987 95 o qual transcrevo na íntegra o procedimento descrito nesses parágrafos deverá observar os detalhamentos previstos nos artigos 28 e 32 da resolução normativa 63 da ANEL de 2004 logo a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 004567 2009 97 voto pela abertura de procedimento tendente a instauração de processo administrativo de inadimplência da CELPA para tanto nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 38 da lei 8987 95 e do artigo 28 da resolução normativa 63 de 2004 proponho a esse colegiado determinar a SFF a superintendência de fiscalização econômica e financeira e a SFE a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade que espeçam conjuntamente termo de intimação à CELPA para cientificá-la das não conformidades apontadas acompanhado de relatório de comunicação de falhas e transgressões o termo de intimação a ser expedido pelas superintendências deverá atender aos requisitos do artigo 27 e 28 da resolução normativa 63 de 2004 e fixar o prazo de 60 dias contado do seu recebimento para a CELPA apresentar as alegações e propostas para a correção das falhas e das transgressões apontadas mediante o plano de ação fundamentado é o encaminhamento ok, discussão primeiro eu queria na verdade parabenizar o diretor André e a sua equipe que certamente trabalharam nessa esse relatório de voto eu acho que ficou muito bem fundamentado e passou por todos os aspectos de forma relevante eu acho que retratou o resumo de todo esse trabalho que vem sendo feito em termos de monitoramento eu acho que então está assim muito de boa qualidade essa apanhada que ele fez aqui eu acho que está assim muito bem sustentada a proposição que ele faz aqui ao final desse emissão do termo de intimação para que a empresa tome essas providências aqui sugeridas por ele eu acho que é um trabalho bem bem completo e aí eu acho que não acrescenta muito aqui eu não tenho muito a acrescentar porque eu acho como eu disse o relatório já foi bem exaustivo de fato a situação de longa data da Celpa tem merecido essa atenção até pela própria sustentação oral feita pelo doutor Jorge de que realmente teve um período em que a concessionária já tinha atingido o nível de perda e até do atendimento aos padrões de qualidade que de alguma maneira descuidou isso ao longo do tempo tem a questão da situação econômica financeira também aqui muito bem retratada e tem toda essa discussão da questão tarifária que tem a ver com o processo que já deliberamos da negativa da revisão extraordinária que é sempre aquela discussão de que a concessionária eventualmente não investe portanto não tem tarifa ou é o caso de não ter tarifa e consequentemente não consegue investir claro que na minha maneira de ver o investimento não é que as coisas são excludentes mas o investimento precisa vir antes na verdade a tarifa nada mais é do que entre outras coisas reflete uma adequada remuneração sobre o investimento prudente quer dizer o investimento feito de forma prudente portanto reconhecido no processo tarifário ele será considerado para a remuneração definida no procedimento de revisão periódica e a base de remuneração que aqui também foi tratado naquele outro processo uma vez reconhecida será então a base para essa remuneração e para a depreciação para reconhecer a amortização do investimento claro que essa discussão aqui estabelecida se a base de fato carrega alguma distorção não carrega isso está sendo analisado de uma maneira pelo que eu entendi mais completa no âmbito do processo de revisão do terceiro ciclo e será naquela oportunidade analisado e decidido quer dizer pelo menos se ela eventualmente tem alguma distorção e carrega no ciclo tarifário segundo e terceiro que vamos agora enfrentar essa distorção eventualmente caberia essa avaliação no meu modo de ver como no outro processo já deliberamos não seria o caso de tratar uma revisão extraordinária porque no próprio processo de revisão tem todo o espaço para discutir um eventual recurso apresentado revisitar o tema da base para ver se ela foi adequadamente avaliada quer dizer aqui eu acho que essa questão inclusive do ajuste que se fez aqui da análise que se fez para verificar se a comparação é adequada quer dizer esse tipo de desafio até ter observado alguma discussão até vi uma manifestação do próprio doutor Edivaldo com relação a essa questão e de vez em quando a gente ouve essas considerações que de repente a metodologia da ANEL para o processo tarifário ela não consegue retratar bem ou tratar bem a questão das características próprias de cada concessão e eu até concordo que esse é um eterno desafio num país como o Brasil a legislação no caso da energia elétrica tem diâmetro federal e por vezes às vezes uma regra posta para uma concessionária pode não estar sob medida para outra concessionária claro que a metodologia tenta e ela busca isso tratar essas particularidades essas características de cada concessão agora se trata bem ou não trata bem aí é uma discussão que de fato cabe eu acho que a mesma lógica vale para essas comparações essa área de concessão é mais desafiadora menos desafiadora a tarifa está é comparável é correto comparar aqui mesmo nesse processo se menciona a questão por exemplo pega a CEMAR com a CELPA claro que tem tarifas bastante diferentes eu particularmente tem essa 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 percepção agora com certeza a CEMAR só fazendo essa comparação fez um volume de investimento bastante maior do que a CELPA claro se a CEMAR fez um volume de investimento maior é de se esperar e eu acho que isso realmente é fato tem uma qualidade do serviço também melhor então o consumidor eu lembro até que numa discussão salvo engano do primeiro ciclo estabeleceu aqui uma discussão no âmbito do processo de revisão tarifária porque a CEMAR sinalizava com uma disposição de fazer um volume de investimento que aquela época apareceu o anel que seria talvez um volume exagerado aquilo é desejado do seu ponto de vista da qualidade mas talvez impactasse o nível da tarifa num patamar que o consumidor não tinha condição ou capacidade ou disposição de pagar então eu acho que essa vai ser digamos assim uma eterna discussão mas voltando aqui ao processo que eu acho que está muito bem estruturado o que importa é o serviço está sendo prestado um padrão adequado um padrão contratado um padrão estabelecido definitivamente não o nível de transgressão vai nessa direção doutor Jorge aqui apresentou e isso não é propriamente novidade está relatado no próprio relatório doutor André no curso dessa discussão ele já tinha nos apresentado essas providências que ele tem adotado no sentido de reverter e tem na nossa percepção caminhado numa boa direção não sei se com a intensidade com a velocidade que gostaria mas certamente está caminhando até pelos números que foram apresentados eu acho assim que resta aqui uma preocupação mais maior ele também mencionou doutor Jorge que a questão das perdas ele acredita sinceramente tem a expectativa de poder demonstrar isso num curtíssimo espaço de tempo que essa tendência também vai se reverter porque também eu me lembro até fui relator do processo da revisão do segundo ciclo isso esteve foi uma intensa discussão e na minha maneira de ver foi uma concessão feita a concessão lá a área da celpa mais justa e correta porque no gráfico que o doutor André apresenta se eu não me engano lá pelo item 50 alguma coisa ele mostra que realmente a partir do segundo ciclo o que se esperava que foi a trajetória que foi sinalizada no processo tarifário o real foi numa outra direção aquilo de fato descolou de maneira importante porque partiu no segundo ciclo com um patamar que foi reconhecido na tarifa muito próximo do que era o real a apuração real é claro que se esperava que a concessionária ali buscasse talvez ela tenha buscado mas não conseguiu uma trajetória do real próximo do que foi reconhecido porque senão é claro que a concessionária não consegue sustentar essa posição por muito tempo e infelizmente ali não aconteceu isso o doutor Jorge pelo que eu entendi sinalizou que agora sim tem todo um conjunto de providências que possivelmente caminha nessa direção e a outra questão dos custos operacionais claro que os custos operacionais eu notei mais naquele outro processo da revisão tarifária extraordinária que a linha de argumentação lá colocada eu diria assim que ela mais aproxima de uma tarifa pelo custo a lógica o raciocínio desenvolvido no pleito formulado do que pela lógica que hoje nós praticamos que é o preço que é uma tarifa teto com base em custos regulatórios reconhecidos e tal então eu acho também que isso foi de maneira muito correta explorada na discussão que é realmente se espera uma maior eficiência na gestão dessa questão dos custos custos de um modo geral e por último o que eu entendo que é o desafio maior é de fato a questão da situação econômica financeira a concessionária chegou num ponto realmente de dificuldade da mãe isso dito pelo próprio doutor Jorge que pelo que eu entendi é assim a concessionária se viu em uma posição que não não lhe restava outra alternativa se não ir para uma para um caminho do pedido de recuperação judicial porque aqui a concessionária não conseguiria satisfazer ao mesmo tempo a necessidade de honrar com seus compromissos com os diversos credores e preservar a continuidade da prestação do serviço então se buscou aquela alternativa no caminho da recuperação judicial de tentar equacionar o estoque de dívida de uma forma tal e continuar fazendo vamos dizer assim a gestão e o esforço no sentido de buscar a preservação da prestação do serviço que certamente nesse ponto de buscar a preservação da continuidade da prestação do serviço no padrão adequado tem no meu modo de ver total alinhamento com o que é a preocupação da própria agência isso é a essência acho que isso também está colocado no relatório do doutor André quer dizer a concessão a visão da concessionária certamente tem essa consciência que é uma concessão de serviço público essencial então preservar a continuidade da prestação de serviço no padrão contratado é essencial e eu acho que é a obrigação que a ANEL tem eu acho que o doutor André também relacionou aqui entre as providências e os meios que dispõe o poder concedente a ANEL para tentar preservar para agir de maneira serena mas efetiva no sentido de preservar isso que é o objetivo maior eu acho que todos nós temos consciência de que sendo um serviço como energia elétrica qualquer que seja o caminho a ser seguido não pode descuidar não pode deixar de ter presente como prioridade absoluta a manutenção do serviço no padrão contratado que eu acho que é isso que essa sinalização toda aqui aponta nessa direção o termo de intimação é um é um passo importante porque ainda que todas essas informações acredito eu que estejam de certa forma já de conhecimento da empresa já de alguma maneira já estão já estão contidas nesse próprio processo mas aqui busca organizar isso de uma maneira mais sistematizada para eu diria assim caminhar de uma forma mais efetiva na busca no apontamento e no plano de superação de todas essas questões então eu acho que aqui o relatório volta a dizer do doutor André foi muito feliz em pautar essa questão de uma maneira bem estruturada para que reforçar o que já falou o doutor em relação ao trabalho pelo diretor André e pela equipe que está aqui reunida os três aqui ontem saiu daqui 10 da noite estavam os quatro lá queriam minha presença junto com eles mas eu fui embora os deixei mas fizeram um bom trabalho parabéns André parabéns equipe aqui é só importante a gente frisar que o foco do doutor André foi sobretudo a qualidade do serviço prestado não há aqui um foco a preocupação maior da agência é com a qualidade de serviço prestado a questão relativa a situação econômica financeira hoje ela vai ser objeto sobretudo da recuperação judicial que está em curso então o foco da agência é a qualidade de serviço como já mencionado pelo doutor André pelo doutor Romeu e por isso a possibilidade de convivência mencionada pela procuradoria da recuperação judicial com esse processo agora de ainda não é um processo de certificado cidade é uma intimação para que aquelas falhas e transgressões relativas da qualidade sejam superadas e é importante frisar isso vamos aqui atuar olhando a qualidade sem prejuízo e sem interferência com o processo de recuperação judicial em curso eu tenho uma ideia a seguir ele parou de repente parece o nosso procurador substituto que para tem que estar olhando para ele para saber se ele parou mas não é uma crítica não é ideia bom eu também tenho algumas poucas coisas a falar acho que o voto é um voto que pode ser um voto completo acho que aborda todos os problemas da maneira bem consistente todos os temas estão aqui abordados acho que disso ninguém tem dúvida portanto um excelente trabalho acho que o Julião e o Romeu já falaram acho que o foco da ANEL deve ser mesmo a qualidade independentemente de ter a recuperação judicial até porque se uma distribuidora estiver com problema econômico financeiro mas a qualidade do serviço estiver sendo bem emprestada o ponto de vista da ANEL com certeza é outro e não seria por exemplo um caminho semelhante a esse aqui portanto o artigo 6º da lei 8987 que trata do serviço adequado é o nosso foco bom talvez para os mais novos mas o grupo rede é um dos poucos grupos privados nacionais que na época da reestruturação do setor aleado brasileiro apostou naquilo acreditou e se expandiu adquirindo empresas só 3 grupos privados fizeram isso nacionais o grupo rede acho que Cataguase Leopoldines com um grande espaço para a fama menor do que o grupo rede e o Votorantim eram empresas todas elas em situação muito ruim alguns foram muito bem sucedidos outros não mas isso é bom que se diga no grupo rede nas grandes empresas até listei aqui para não esquecer Celpa Semat Celtins só vou citar as maiores antes a OHL Ajeado depois Enesu portanto foi uma aposta importante de adquirir empresas depois participar de encontrar de concessão de usinas que também não deixa de ser um grande desafio o nosso diagnóstico é muito semelhante ao diagnóstico feito pelo próprio doutor Jorge que de uma maneira bem transparente disse o que acontecia com a empresa mas as causas é que talvez seja um pouco diferente entre o diagnóstico da ANEL e o diagnóstico da própria empresa mostra que tem um certo controle da situação bastante aliás especialmente do ponto de vista técnico aponta aí as diversas saídas sabe do que é necessário o que é necessário fazer em termos financeiros isso a gente não tem dúvida talvez a forma de fazer aqui ali pode ser diferente de pessoa a pessoa mas isso fica claro na própria apresentação aí que foi feita na sustentação oral feita mas é o tipo da coisa que como pessoas e outras empresas ele até deixou claro o caminho da recuperação judicial porque não tinha outra saída ou seja às vezes se chega mesmo ao fundo do poço e alguma coisa tem que ser feita isso é na vida pessoal ou de empresa mas a saída ah eu acho que até porque não existe outro caminho nós temos que ter a saída seja lá qual for seja lá com quem for concessão tem que continuar existindo porque novamente repito o artigo 6 da lei 8987 ele deve ser cumprido portanto agora a gente acompanhar os próximos passos eu acho que esse tipo de decisão como o próprio pedido de recuperação judicial feito pelo próprio grupo ou uma intervenção feita pela ANEL não são decisões simples essa aqui o encaminhamento não é coisa simples é coisa que está se pensando há bastante tempo no mínimo já a discussão não é de agora muitas vezes a gente pensa essa coisa surgiu de agora vamos fazer agora não é discussão com a empresa e dentro da própria ANEL que já leva há bastante tempo quanto ao processo em si a gente tem sido muito abordado por jornalista porque uns querendo saber o que acontece outros não o que a ANEL vai fazer o que a ANEL não vai fazer esse processo mostra que pelo menos com uma reunião desse tipo aberta transparente com a própria empresa se sustentando e o próprio voto do relator pelo menos essas dúvidas já não existem porque agora ficou tudo claro aqui eu acho que embora pareça ruim em princípio porque mostrou-se tudo o que está acontecendo mas tem um lado positivo que é o da transparência isso facilita o andamento das coisas de agora em diante porque pelo menos já não se tem dúvida do que como é que a ANEL vai fazer a ANEL está acompanhando quem vai seguir quem alguém está determinando por fora ou não está determinando por fora não é isso que está no voto do André eu acho que essa reunião aqui é ao contrário do que se pode imaginar ela também serve para isso para que todo mundo tenha o foco e não só um ou outro obrigado os colegas já colocaram alguns pontos ou seja e é bom a gente trazer isso eu acho que o modo como exaustivamente relatou aí o doutor André apoiado pela sua equipe eu acho que esqueci de citar aqui as duas áreas de fiscalização que obviamente o André até colocou no voto fundamentaram toda a estruturação do voto aqui até para a gente trazer esse ponto de discussão a gente tem discutido isso muito intensamente com a CELPA eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2009 já estavam esses processos sendo discutidos na agência uma série de problemas de qualidade do serviço não só com a CELPA mas outras empresas do setor onde a ANEL então já tinha procurava atuar e cobrando as empresas planos realmente de melhoria que colocasse as concessões dentro dos padrões exigidos pela lei pelo nosso contrato de concessão pelos nossos regulamentos e isso aconteceu e foi diferente da CELPA que está muito bem relatado pelo André que botou todas as etapas da apresentação no plano de recuperação com a questão técnica e a questão econômica se eu pudesse fazer algum senãozinho em toda a colocação aí que para mim foi o único que faltou talvez dentro do voto é colocar que dentro dos planos até apresentados pela CELPA até por uma exigência e um diagnóstico feito até pela área da economia financeira da ANEL é que não haveria possibilidade de saída de recuperação da empresa sem um aposto de capital isso foi explicitado pelas nossas áreas técnicas na fiscalização econômica e financeira e colocado inclusive no plano de recuperação da empresa que daquele plano um volume imenso de investimentos foram colocados e foram sendo realizados a gente tem que reconhecer isso que principalmente a partir de 2010 foram investimentos expressivos foram realizados mas o que a empresa não conseguiu fazer naquele momento era conseguir e era o que ela tinha colocado para a gente até um sócio estratégico alguma forma de aposta de forma de capital mesmo no grupo que permitisse ela livrar um pouco da dívida só que em termos de empréstimos bancários a gente enxergava que não tinha como mais possibilidade dela se equilibrar com a receita que tinha ou seja o comprometimento do EBITDA como colocado no voto da empresa já estava por demais elevado muito acima dos padrões reconhecidos como estáveis ou regulares para qualquer grupo econômico ou seja com o nível de comprometimento colocado aí no voto do doutor André bastante elevado se considerássemos então principalmente a necessidade de investimento principalmente a função da falta de investimentos também colocado no voto durante o período primeiro e boa parte do segundo ciclo isso fica mais agravado ainda porque aí quando você tira desse EBITDA e a necessidade também do investimento esse nível de investimento fica mais dramático ainda isso também aparece nos relatórios que a gente discutiu com a empresa e aí fica essa discussão que a única coisa que é ruim nisso é que acaba isso obviamente o resvalo para a sociedade vai todo hoje mesmo estava lendo nos jornais quando eu estava viajando para o estado do Pará para discutir fazer uma reunião com a própria juíza do caso mas jornais também relatando até a colocação de toda a bancada de parlamentares do estado e dizendo que na verdade toda quase que a consequência tudo que aconteceu lá foi consequência dos nossos regulamentos de exigências irreais de índices de qualidade exigências irreais de índices de perda da empresa que levaram a situação da concessionária e que são que é impossível de ser consertado na colocação de alguns deputados se não houvesse essa mudança e aí eu fiz questão até de anotar na medida que o André foi apresentando o seu relatório com relação até para avaliar até para a gente ter presente se são realmente viáveis essas exigências aí por exemplo no item 27 quando ele bota um gráfico lá se pudesse estar botando na tela aí da evolução dos índices de qualidade a gente pode observar que até 2004 e mesmo 2005 só o DEC ficou no limite todos a empresa atingia os índices exigidos pela Nel já naquela época em 2004 até 2004 2005 tanto o DEC quanto o FEC o verificado na empresa era inferiores aos níveis de exigências da Nel e a gente teve então a partir daí uma deterioração muito acelerada em todos os dois indicadores em especial no DEC sendo que no DEC todos os anos a partir dessa data nunca houve uma redução sempre foi crescente esses índices o aumento foi crescente todo ano foi aumentando esses índices e no FEC um único ano que houve uma pequena redução ao longo desse período todo aí depois quando a gente vê também lá no item 51 os dados de perdas de perdas elétricas a gente vê que também até 2003 a empresa atendia os índices de perdas definidas nos nossos regulamentos e a partir desse ano foi crescente todos os anos aumentou os índices de perda todos os anos foi o único ano que houve uma redução de um ano para outro desse do índice de perda podemos observar no gráfico todos os anos isso foi elevando mas por que acontece isso também se a gente fizer uma análise mais cuidadosa do voto do André ele aponta isso aponta por que? por falta de investimento no setor de distribuição não tem milagre ou seja se não tem os investimentos na maneira adequada e chama a atenção que ele cita até um determinado ano que o investimento regulatório é apontado pela própria empresa no segredo de visão tarifária e o investimento real foi 27% ou seja um quarto do investimento necessário a manter a prestação do serviço adequada então isso foi elevando o agravamento e aí acaba virando um ciclo vicioso porque se por um lado passa deixa de atender esses limites de continuidade e aí com os próprios regulamentos nós começamos a penalizar muito porque aí ele também coloca no voto que só em termos de perdas a empresa tem um acaba deixando a gente faturada ou seja perdendo 65 milhões de reais no ano de 2010 porque comprou energia que não estava reconhecida na tarifa da empresa porque estava com limite de perda acima do regulatório e também colocado no voto a atenção dos índices de qualidade que chegou a mais de 80 milhões de reais de gastos com indenização de consumidores por não atingir os índices de qualidade DEC DIC FIC e DEMIC então só nesses dois nós estamos falando em mais de 150 milhões de reais de recursos que não se perderiam se estivessem dentro desses limites então a gente não pode dizer que esses índices eram inalcançáveis já que já eram praticados inclusive na definição e próprias perdas como pode ver no gráfico inclusive no segundo ciclo tarifário até verificando a condição que o Romeu já citou o André também citou as características específicas da empresa consideradas inclusive de maior complexidade no setor foram elevados os limites inclusive limites que ficaram muito acima do que inclusive já vinham sendo praticados pela própria empresa em anos anteriores então nós aceitamos limites de perdas reconhecentes na tarifa ou seja os consumidores estão pagando por uma compra de energia que não é utilizada que é perdida mas os consumidores pagam aceitamos um limite mais elevado mesmo assim os índices continuaram crescendo e não atendendo então e isso vai tudo vai agravando a situação realmente da empresa e assim essa decisão da agência eu só tenho uma dúvida também aí fez o André esclarecer a gente tinha fofocado um pouquinho com o Marcio aqui para ver como é que é isso no texto até que está colocado que a gente pede por uma abertura de um procedimento tendente à instalação do processo administrativo acho que um negócio o processo de inadimplemento não se inicia agora como é que eu não entendi isso como é que é tecnicamente o melhor colocado isso que eu achei complicado abertura de um procedimento tendente à instalação do processo administrativo de inadimplemento é assim mesmo que é o treco técnico e aí então ou seja aí nessa linha que está colocada quer dizer nós procuramos então casar até foi boa essa proposta que está colocada no voto de pedir esse plano de recuperação também num período de dois meses coincide isso com também o processo de recuperação judicial que lá se dá porque também uma coisa não vive sem a outra o Julião colocou muito essa questão que a gente está focando realmente na questão da prestação adequada de serviço é verdade mas ela não vai existir se não tiver a situação econômica financeira equilibrada na empresa então as duas questões vão ter que se casar na reunião que nós tivemos com o juiz nós explicamos as questões todas inclusive vamos ter que trabalhar muito conjuntamente para verificar se consegue se recuperar do ponto de vista de ter o equilíbrio econômico financeiro que vai garantir o investimento necessário para colocar a empresa num padrão adequado de prestação do serviço à sociedade para esse então essa é a questão agora não sei se é então tecnicamente é isso eu não tenho dúvida nenhuma ou seja que se não consegue acertar essa questão econômica financeira acho que não tem alternativa para o grupo ou seja foi colocado pelo próprio Dr. Jorge no seu relato e aí a alternativa seria de fato caminhar muito rapidamente para um processo de caducidade ou seja então é ruim para todo mundo isso aí mas é o caminho natural por isso que a gente continua achando e esperamos de ter realmente uma solução até mais rápida mesmo para uma questão de capitalização do grupo que permite um equilíbrio econômico financeiro e aí sim permite o devido investimento nos diversos setores da empresa para recuperar os padrões de qualidade de tudo e obviamente uma coisa aí vai puxando a outra no sentido positivo melhora os índices de qualidade se reduz gasto com a indenação de consumidores se melhora índice de perda e dinheiro que mais vai sobrar para investimento e aí você ao invés de estar nesse ciclo que a gente andou aí nos últimos tempos a gente inverteria o ciclo já para ir para um ciclo mais positivo de uma coisa que cada coisa que vai melhorando não ajuda a melhorar a outra então essa é a nossa esperança que não faz bem a ninguém um processo desse realmente é muito difícil e traumático para todo mundo não sei se o André podia responder isso porque eu achei confuso essa construção antes eu vou passar por dois pontos primeiro diante da observação de todos os diretores que se manifestaram o voto de fato ele tem um enfoque todo na qualidade até porque as condições econômicas financeiras sugerem problemas tarifários e nós entendemos até diante da decisão anterior que analisou o processo de revisão tarifária extraordinária que no caso presente não é questão tarifária é a questão de qualidade dos serviços e daí o porquê toda a fundamentação todo o subsídio que colocado diz respeito a qualidade do serviço a questão de perdas e essa é a nossa convicção o segundo ponto é alegado pelo doutor Romeu e de fato vale a pena esclarecer é a questão da discussão da base tarifária se foi incorporado ou não todo o pleito da empresa no primeiro e no segundo ciclo a análise aqui que trago os senhores ela se reporta aos instrumentos as informações que estão nos altos ou seja eu lhe posso assegurar que o que está nos altos e o que foi demonstrado pela empresa foi abarcado pela nossa área de fiscalização agora se ainda existe essa discussão é importante a gente dar sequência a ela até se o relator do processo tarifário da CEL o aniversário da concessão é em agosto então provavelmente em junho ou maio estaremos trazendo aqui o voto terceiro ciclo tarifário aplicado à CEL e nesse processo vamos enfrentar mais uma vez essa discussão na base agora é importante que esses elementos sejam transladados para os altos com as respectivas comprovações porque o que tem aqui o que foi pleiteado o que foi comprovado ele possa assegurar que nós acatamos e foi incorporado na base conforme relatei bom e quanto ao encaminhamento proposto a gente está propondo a abertura de um procedimento que vai tender a instalação do processo administrativo de inadimplência da concessionária tecnicamente é esse formato mesmo tecnicamente é esse encaminhamento eu posso avaliar nas 48 horas regimentais com a procuradoria é isso se existe se existe alguma imperfeição mas a convicção que o doutor João coloca eu corroboro é esse encaminhamento nós vamos seriam os passos a ser dados para o processo de caducidade ele se inicia com a apresentação com a superintendência exarando o TI o TI é uma forma do órgão regulador comunicar as concessionárias as infrações porque vemos duas formas de comunicação o termo de notificação e o TI quando a penalidade é pecuniária a forma de comunicação empregada é o TN quando a forma quando a penalidade sugere a revogação de um ato de outorga a forma de comunicação é o termo de intimação então nós nesses momentos estamos propondo que seja comunicado a empresa as transgressões e aqui com enfoque todo em qualidade que junto com as superintendências fiscalizadoras identificamos e dando prazo a ela para que observando o devido processo legal a ampla defesa e o contraditório que apresente sua argumentação o importante é deixar claro que nessa comunicação deve ser acompanhada pelo relatório de comunicação de falhas e transgressões a agência ao fazer encaminhamento para a empresa deve apontar de forma objetiva tudo que entendemos como falha e transgressões para permitir que a empresa prepare sua defesa e apresente aqui para a agência também um plano de recuperação conforme já salientado aqui o processo de qualidade aqui que estamos abrindo corre em paralelo com o processo de recuperação judicial até porque o enfoque de um econômico financeiro e o nosso aqui é a qualidade então nós estamos vamos pleitear para que a empresa aponte as ações que ela vai tomar e de onde serão provenientes os recursos para que ela reestabeleça os critérios de qualidade e assim observando o artigo 6º da lei 8987 e mais estamos dando um prazo de 60 dias para que ela execute essa missão agora nós vamos trabalhar com a nossa superintendência são duas a de fiscalização econômica e financeira e a fiscalização do serviço de eletricidade para acelerar ou ultimar os prazos para a emissão desse termo de intimação aqui doutor Nelson no precedente da CEA foi esse mesmo rito observado ele decorre do artigo 38 parágrafo 3º da 8987 que diz que antes de instaurarmos o processo tendente a caducidade a gente tem que intimar a empresa com relatório de falas e transgressões fixando um prazo para ela se manifestar isso antes de abrir o processo por isso que é um procedimento tendente a instauração do processo é a primeira fase depois uma segunda fase abertura e uma terceira decisão por arquivamento ou por decretação na caducidade me rendo aos conhecimentos técnicos doutor Nelson o representante da empresa gostaria de fazer algumas considerações eu questiono se algum alguém tem objeção em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar pela excelência do relatório feito a menos de alguns erros que pequeninos muito pequenos o relatório é perfeito eu só gostaria de dizer que hoje o deck que não caiu já caiu da selva como um todo ele caiu de 106 horas em dezembro de 2011 em janeiro de 2011 para 96 horas em janeiro de 2012 são 10 horas não é muito não mas em Belém caiu de 52 para 8 na região de castanhal caiu de 142 para 112 analisado então eu tenho impressão que sobre o ponto de vista de qualidade nós teremos condições mas me comprometo me comprometo por essa diretoria no primeiro momento que julgar que não tenho condições de dar qualidade de serviço adequado para a selva para comunicar aos senhores muito obrigado muito obrigado eu submeto a votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a diretoria então decidiu pela abertura de um procedimento tendente a instalação num processo administrativo de inadimplência das centrais elétricas do Pará a Selva para tantos temos os parágrafos segundo e terceiro do artigo 38 da lei 898795 do artigo 28 da resolução 63 de 2004 a diretoria decidiu determinar os superintendentes de fiscalização econômica e financeira e fiscalização de serviços de eletricidade que expressam conjuntamente o termo de intimação a Selva para cientificá-lo das não conformidades apontadas acompanhando o relatório de comunicação de falhas e transgressões o termo de intimação deverá atender os requisitos dos artigos 27 e 28 da resolução normativa número 63 de 2004 fixa a prática de 60 dias contado seu recebimento para Selva apresentar alegações e proposta para a correção das falhas e transgressões apontadas mediante plano de ação fundamentado